Oi gente, pra quem não sabe eu tô viajando e eu tô na praia. E aqui tem camelô. E eu comprei alguns fidgets, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade só foram dois pop-its, mas eu vou mostrar pra vocês. Esses dois. Primeiro, essa coisa mais fofa de TikTok, eu amei demais. E os dois lados são silenciosos, sabe? Eu adorei pra viagem. Porque não faz barulho. Esse segundo também, mas ele é um pouquinho mais barulhento. Mas também é silencioso. E eu também comprei essa capinha de pop-it. Então foi isso, gente. Talvez amanhã eu não poste, porque eu vou pro parque de diversões. Mas se vocês quiserem mais vídeos, é só comentar. Tchau! E eu não consegui gravar na feira hoje, na feirinha, porque tava muito cheio. Foi isso, tchau!